A nossa convidada de hoje tem uma voz, assim, capaz de tocar os nossos corações. Sabe quando o amor de Deus chega primeiro no nosso coração, e aí ele ocupa um espaço, ele se instala definitivamente, e a gente tem a oportunidade de viver a vida com esse amor centralizado em nós. Que é hoje o que muito me preocupa na adolescência de hoje. São muitas querelas, muitos olhares, muitas tentações, o mundo puxando para tantos lados, e às vezes eles ainda não têm essa semente firmada no coração. Eu sentia que aquilo ia ter um espaço que talvez fosse diferente do espaço da maioria, que a maioria ali sentia. E isso já é o primeiro conflito da gente, sentir que existe um chamado maior. Mas por quê? Porque a gente, quando escuta, nem sempre a gente está preparado para assumir os chamados da vida. A gente escuta, a gente sabe, a gente começa a sentir, mas às vezes a gente ainda não está, e a gente faz aquela pergunta célebre. Como se dará isso? E aí era uma seca danada, e eu olhei para a paisagem seca e tinha uma árvore verde. E aí Deus olhou para mim e disse assim, eu quero você assim. No meio da secura, da aridez desse mundo, eu quero você assim. Florescendo, dando frutos, e foi aí que eu entendi que eu tinha que tirar as composições da gaveta, abrir meu caderninho, entender que aquilo não era meu, que aquilo não era só meu. E aí, para isso, uma nova Tiziana precisou ir nascendo. São Francisco e Santo Inácio de Loyola têm essa frase que é vista por todos nós, amar e servir. Posso sempre perguntar o que é que te faz seguir é a vida real das pessoas conectadas com o que eu faço, com o meu coração, porque ali eu vejo que é verdade, que é de verdade, que é real, que não é uma composição feita para um hit ou para viralizar, ou para não. Foi algo, as minhas composições passaram pela minha vida, me rasgam primeiro. Então, é muito real, sabe? Toda vida que você ouviu uma música minha, pode ter certeza, eu já vivi tudo aquilo ali. Quando terminou a novena de Santa Rita de Cássia, eu tive um ímpeto, já tinha muitos textos, mais esses textos estavam soltos, e eu tive durante essa novena uma vontade muito grande de reunir isso para uma publicação, e eu comecei a... Sabe quando você sente que aquele momento, igual quando a gente senta para fazer um trabalho, às vezes não sai muita coisa, mas tem um momento que você senta e vem tudo, né? E aí eu comecei a escrever, comecei a escrever, comecei a escrever, quando foi no final da novena, no último dia, eu recebi pelo Instagram, no direct. Oi, nós somos da Rádio Torângelos, acompanhamos o seu trabalho, você teria algum material para publicar? Não. Desse jeito. E aí eu olhei, fiquei olhando, assim, para o celular, e a timidez querendo dizer que não, né? Não. Não, de jeito nenhum. Já está bom, pelo amor de Deus, não. E eu disse, tenho. Tenho, a resposta, tenho. E aí, pronto. E aí eu fui entrar no processo de construção de um livro que é uma delícia, que é uma coisa que passa pela nossa história, que é uma coisa que mexe muito, porque são textos vividos dos meus bastidores, da minha intimidade com Deus, então você revive muitas coisas, revisando, escrevendo, e cá está, e eu estou tendo a graça dele também tocar muitos corações. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto